Que a graça do Senhor possa encher mais uma vez a minha, a sua vida. Estamos aqui em mais um encontro, aonde juntos iremos parar mais esse tempo para aprendermos mais das Escrituras, aprendermos um pouquinho mais dessa palavra tão maravilhosa que é a Palavra de Deus. Essa palavra que é o nosso norte, é o nosso brumo. É diante dela que nós somos tocados, transformados e edificados para sermos conformes à imagem do nosso tão amado e precioso Jesus Cristo. Eu quero convidar você mais uma vez a abrir comigo a sua Bíblia na Carta aos Efésios, Carta do Apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 3. Temos meditado um pouco nessa palavra, no que a Escritura, ela vem aqui e encheu o nosso coração. Então, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3, a Bíblia diz, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Ele nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. E em amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade para o louvor de sua gloriosa graça, a qual Ele nos deu gratuitamente no amado. Palavras tão preciosas, essas palavras, que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, venha compartilhar ao meu e ao seu coração. E essa palavra que nós lemos aqui, a palavra predestinação, às vezes ela mexe com muitas pessoas, né? Algumas pessoas ficam meio preocupadas quando elas leem essa palavra predestinação, porque logo elas pensam que Deus escolheu uns para a salvação e escolheu outros para a condenação. Mas quando nós lemos o texto, nós percebemos que não é bem isso o que o apóstolo está querendo transmitir aqui ao nosso coração, né? Deus não tem cartas marcadas, e marcou umas cartas para a condenação, e marcou outras cartas para a salvação. Esse é um grande mistério que as Escrituras nos oferecem. É esse mistério entre a soberania de Deus e a vontade do homem. Porque a Escritura vai nos mostrar que existe, de fato, o que nós chamamos como livre-arbítrio. O homem tem, sim, direito de escolha, e não apenas tem direito de escolha, mas tem direito também sobre as suas escolhas. Ou seja, aquilo que ele plantar, certamente ele vai semear. Paulo vai dizer aos Gálatas que de Deus ninguém zomba, o que o homem plantar, certamente ele se fará. Ou seja, o homem tem o direito de escolha, mas tem também o direito sobre as suas escolhas. Mas a Escritura também vai nos mostrar esse outro aspecto, que é o aspecto da soberania de Deus. Sobre um Deus que permanece soberano sobre tudo e sobre todos, apesar de em nenhum momento intervir diretamente no direito de escolha do homem. É um mistério para nós, que nós, na nossa limitação, não conseguimos equilibrar, mas conseguimos visualizar por meio da graça e do Espírito. Mas o que a Escritura vai dizer para nós a respeito dessa predestinação? Que Paulo vai dizer que é uma bênção. Então, a primeira coisa que eu gostaria de ver com você é que a predestinação é uma bênção. Apesar de alguns pensarem que ela é um problema, na verdade, ela é uma bênção. E por que ela é uma bênção? Porque Paulo vai dizer que nós somos predestinados para sermos adotados como filhos por Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, a questão da predestinação aqui tem a ver com sermos conformados à imagem de Jesus. Nós, há alguns dias, vimos que Deus nos escolheu para Ele antes da fundação do mundo, ou seja, não tem a ver com o que fazemos, não tem a ver com aquilo que deixamos de fazer. De fato, Ele nos escolheu para Ele. E Paulo vai dizer que nos escolhendo para Ele, nos predestinou, traçou para nós um destino. E qual é esse destino? Paulo vai dizer que esse destino é o destino de sermos conformados com a imagem de Jesus. É o que o próprio apóstolo Paulo vai dizer para nós em Romanos 8, 28, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Então, olha mais uma vez a palavra propósito aparecendo aqui. E ele vai dizer que o propósito é que os que de antemão Ele conheceu, Ele os nos predestinou. Olha aí a palavra predestinação, mais uma vez. Nos predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, olha que coisa interessante, porque o mesmo Paulo que escreve a nós a carta aos Efésios e a carta aos Romanos, tem o mesmo propósito em nos comunicar essa mensagem. E qual é a mensagem que Ele quer nos comunicar? é que porque Deus nos escolheu, porque nós somos abençoados agora, nós podemos tomarmos a forma, nós podemos nos conformarmos com a imagem de Cristo na nossa vida. É o que também o apóstolo vai dizer para nós, o apóstolo Paulo em Romanos 12, dizendo que nós não precisamos mais termos a forma desse mundo, mas nós podemos nos transformar pela renovação da nossa mente, ou seja, nós não precisamos mais nos conformarmos com o mundo, mas podemos nos conformar com Cristo. E isso é uma bênção para nós, queridos, porque uma vez que agora nós nos conformamos com Cristo, uma vez que agora nós nos tornamos parecidos com Cristo em todo o nosso proceder, de fato, nós podemos viver de maneira a glorificarmos a Deus. E é isso tudo que nós queremos na nossa vida, do que mais nós queremos, se não vivemos tão única e exclusivamente para a glória de Deus. E se queremos viver para a glória de Deus, se queremos viver tão somente para o engrandecimento do nome do Senhor, nós precisamos entender que isso só é possível se a forma, se o molde, se o caráter perfeito de Cristo for visto em nós. porque, de fato, tudo que agrada a Deus em nós é tudo aquilo que de Deus é visto em nós. Tudo aquilo que agrada ao Senhor é aquilo que está alinhado à sua vontade, está alinhado ao seu Filho. E que bom, hoje, podemos alinhar a nossa vida a essa realidade de Cristo, a fim de que Cristo seja visto em nós para tão somente a glória do nome do Pai. Ele nos perdoou, Ele nos predestinou, Ele nos elegeu para Ele. E nós estamos vivendo essa realidade das bênçãos tão maravilhosas que o Pai tem para nós hoje em Cristo Jesus. Eu quero deixar com você o nosso telefone, o telefone da Paz, 3429-9550. Você pode ligar para nós. para nós. É um prazer podermos servir você, orarmos por você, trazemos uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento ao seu coração. Que você fique nessa graça, debaixo dessa bênção para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe.